E o que será que você precisa para poder começar o seu negócio de arranjos artificiais? E por que a gente tem tanto medo de começar a lidar errado? Na vida você pode aprender do zero, é só aprender uma coisinha de cada vez. Então pega papel e caneta que hoje tem mais aprendizado para você. E hoje você vai aprender a desamassar as flores para que os arranjos fiquem perfeitos. E a aparência é fundamental para trazer arranjos encantadores. Então hoje eu vou te mostrar aqui alguns materiais que a gente usa para trabalhar com os arranjos. O que você precisa para poder começar? Vou falar também das ferramentas e o que é melhor, como que desamassam as flores. O que a gente usa nas bases dos arranjos? As flores não ficam soltas aqui. Pode ser até que tenha arranjo que sim, tá? Eu até tenho uma aqui para mostrar para vocês, depois eu vou mostrar. Mas a gente usa para poder montar os arranjos a argila. A argila é esse barro pronto e é fácil para você encontrar aí em papelarias. Às vezes até alguma floricultura natural. É usado em escolinhas de crianças, é no início do ano, as professoras, todo mundo pede um pacotinho de argila aí, tá? Então ela já vem pronta e é isso aqui que a gente vai fixar as nossas flores nos vasos, tá? Você tem também aquela espuma floral. A espuma floral é mais direcionada para flores naturais. A gente até usa também, tá? Em alguns modelinhos, em alguns arranjos específicos, às vezes fica mais fácil para a gente trabalhar, tá? Você tem também fitas que você precisa para, às vezes, dar algum acabamento ou fazer emendas. Essa aqui, ó, não sei se todo mundo conhece, é uma fita que a gente chama de fita floral. Ela é uma fita utilizada para flores naturais. E para que, Aline? Para fazer emendas mesmo das flores. E a gente usa aqui no artificial também. Aí eu tenho esse galinho aqui, tá? É um galinho até de plástico, ó. Peguei aqui para poder te mostrar de eucalipto, né? De buchinho, tá? Eucalipto não, buchinho. Olha, você emenda os cabos só com essa fita e ela já faz uma emenda trazendo um acabamento. Olha aqui que legal, tá? Vou até já tirar um pedacinho aqui, ó. Então, você vai passar aqui no cabo, ó, estica e aí você vai enrolando. Estica, enrola e ela meio que vai colando. E olha que legal, ó. Ela vai dando aqui, ó, um acabamento. Olha aqui que legal, fica verdinho, né? E aí as emendas não aparecem, né? Porque não dá para ficar um arranjo todo emendado, tá? E aí fica super disfarçado. Mas para você também começar só com a sua mão de obra, o que você vai precisar? Alicates, tá? E aí rouba aí, ó, na caixa de ferramenta. Pega lá na caixa de ferramenta do marido, do irmão. Depois você compra um para você. O material também não é caro. Você encontra em lojas de materiais de construção, tá? Esse aqui é o alicate de corte. Por quê? Serve para você cortar os cabos, né? Na hora de montar os arranjos, a gente tem que ajustar e fazer cortes. Esse aqui também corta, tá? Esse aqui. E ele aí ajuda você a virar alguma pontinha aqui. Se precisar, tá? Então é ferramenta simples, barata. Outra ferramenta que não pode faltar. Olha só. Já já vou falar da outra. Vou te ensinar mais um truquezinho. Cola quente. Por quê? Às vezes tem alguma flor, alguma planta artificial que acaba, que solta, que descola. E aí a gente tem que voltar ela, restaurar, recuperar. Então você põe lá um pinguinho de cola quente e cola lá no lugar de novo. Esse aqui não pode faltar de jeito nenhum. É a primeira coisa que você tem que ter. É a cola quente e o alicate. Só. O resto, como se diz, o resto você se vira. Vou te mostrar como você vai se virar com a outra ferramenta. E aí, né? Precisou, ficou soltando. Não dá para montar o arranjo lá com a planta, com a florzinha despencando. Bota um pinguinho de cola quente, ó. Coloca lá no lugar. E aí, não se preocupe que ela não vai cair mais, tá? E aí você tem, sem derrubar os arranjos, o soprador térmico, tá? Para você poder desamassar as flores que vêm amassadinhas. Deixa eu ver aqui para poder te mostrar. Essa aqui está amassada. Olha só. Olha só. Muito amassada. As florzinhas aqui, ó. Está tudo lá, ó. Amassadinho, emboladinho. Está vendo que ela está até oval? Ela não está redonda, tá? Eu peguei essa aqui, ó. Se você olhar esse cacho aqui, eu comecei a desamassar ele para mostrar para vocês. E se você olhar, eu quero te mostrar antes, tá? Vou te mostrar como é que faz. Deixa eu só. Deixa eu só parar de brigar com as plantas aqui. Ai, ai, ai. Ó. Olha só. Esse aqui está mais amassadinho assim. Ele está mais amassado. Esse aqui já está mais arredondado. Eu não terminei ainda, tá? Mas eu quero te mostrar aqui com esse soprador térmico aqui, ó. Você consegue desamassar as plantas e trazer um efeito bonito para o seu arranjo, né? Não adianta você fazer o arranjo e a planta está lá amassada. Às vezes, eu não sei se você já viu rosas. A rosa está lá oval, amassada. Aquilo denuncia, por mais bonita que ela seja, vai denunciar que elas parecem artificial, tá? E aí está lá aquela coisa oval, né? Então, se você tem o soprador térmico, aí você consegue desamassar e daí ela fica redondinha, tá? Ó, esse aqui, ó. Esse aqui está todo... Eu acho que eu vou até tirar ele aqui, ó. Vou até tirar ele aqui. E vou mostrar, ó. Está vendo? Está tudo amassadinho, feinho. Vamos dar uma vida nova para ele, né? Vamos trazer uma vida nova, olha lá. Está amassado aqui, tá? E aqui com o soprador térmico, você regula a temperatura e aí você consegue desamassar aqui, ó. Ele sopra quente, tá? E aí você vai aqui, ó. Aqui, ó. Está amassado para baixo. A pétala está amassada. Então, deixa eu desamassar. Você regula a temperatura aqui, mais forte, mais fraquinho e aí ele esquenta mais para você desamassar, tá? É uma ferramenta aqui, ó. Para quem trabalha com artesanato, para quem precisa aquecer alguma coisa, né? E olha, gente, é como se fosse um ferro de passar roupa, tá? E aí você consegue desamassar as polos. Olha como é que elas abrem. O cacho... Gente, olha aqui. Olha aqui. Olha, fala a verdade. Vocês viram como é que estava o cacho antes, né? Vou até pegar um outro aqui mais uma faldinha. Deixa eu ver se está. Ah, sempre tem uns amassados. Olha aqui, gente, como é que ela ficou mais aberta. Deixa eu encaixá-la aqui no lugar. Cadê? Nesse aqui, ó. Aqui, ó. Mais um. Quer mais um? Aqui, ó. Toda amassadinha. Eu estou tirando aqui para facilitar para mim, tá? Olha lá. Olha o amassado dessa florzinha. Vamos amassar ela? Porque se eu for desamassar o cacho todo, eu vou demorar aqui na live, né? Então, olha só. Aqui, ó. Desamassando a florzinha. Olha como que desamassa. Deixa eu ver se desamassou. Desamassou. Deixa eu mostrar para... Ai, agora queimeu o dedo. Cuidado, gente. Ferramenta quente. Queime. Olha aqui. Ó, antes e depois. Agora não tem um antes e depois mais, porque eu já desamassei, tá? Mas e aí, quando você desamassa, né? Muda até a qualidade da flor, não é? Fala a verdade. Ela fica... Ai, até mais bonita. Eu vou colocar aqui no cacho. É nítido. A gente vê que essa e essa está desamassada e as outras aqui estão amassadinhas. Tá? O cacho até mudou o formato, né? Que ele estava oval, tá? Então, gente, olha. É uma ferramenta muito bacana para quem tem aí flores. Funciona nos tecidos, tá? Porque imagina, é um ferro, né? Não vai passar isso no plástico. Calor no plástico derrete, tá? Então, é aqui, ó. Funciona nas plantas, nas flores de tecido. Para você desamassar. Rosas, principalmente, né? Rosa chega amassada. Essas hortensias aqui chegaram muito amassada. Aqui, ó. Essa aqui tá... Nem pétala não tem, ó. De tão amassadinha que tá isso aqui, ó. Vou desamassar ela. Desamassar. Tá? Então, gente, são ferramentas... Ah! Agora ficou até mais abertinha. Olha aqui, ó. O cacho vai mudando o formato. Tá? Vou colocar aqui. Listo. Viu só como é que é bacana? Aí o arranjo fica bonito, né? Então, olha que legal, né? O que você precisa? Essas ferramentas para você criar os arranjos aí com perfeição e os arranjos que vendem. Tá certo? Agora tem um detalhe. Ah, Aline, mas eu tenho que comprar o soprador térmico? De primeira, não. Tem gente que usa secador de cabelo. Tem que tomar cuidado. Por quê? O soprador térmico, ele tem um vento que você regula a temperatura. Tá? Então, ele tem um vento, é, mas bem fraquinho e tem um vento mais forte. Tem uma temperatura mais baixa e tem uma temperatura mais alta. E você tem um bico fino, então ele é direcionado ali só no lugarzinho que você quer. Tá? O secador de cabelo, não. Aí, Aline, mas ele tem aquela ponta, mas aí o vento, né? Né? Vai sair carregando tudo, tá? Aí o vento mais ali, fraquinho, mais direcionado, só na ideia de aquecer, por isso, essa ferramenta. Tem gente que usa secador de cabelo e fala que dá certo. Eu já experimentei secador de cabelo. Então, pra mim, não deu. Não funcionou. Mas tem gente que fala que usa. Aí, até questão de jeito mesmo. Por quê? Porque esse aqui tem um vento direcionado. E, às vezes, a gente gosta, né? De fazer o trabalho com mais perfeição e com a qualidade. Então, eu consigo direcionar. Então, pra mim, fica até mais rápido. Às vezes, o secador de cabelo desamassa uma e amassa outra. Mas, fica a dica, fica a ideia pra você poder testar. Usa aqueles mais baratinhos, sabe? Aqueles secador que não é o profissional. Tem que ser secador doméstico. Aquele baratinho, que ele já tem um vento mais fraquinho, né? Só que ele não vai ter esse bico fino, né? Ele vai ser aquela coisa larga. Dá pra fazer uns testes aí. O que eu testei aqui, pra mim, não ajeitei, não. Eu falei, ó, não dá. Secador não dá. Mas tem gente que usa. Então, fica mais esses ensinamentos. Tá certo, meninas? Beijo. Tchau, tchau.